E aí pessoal, tudo bem que vocês estão ali que sim? Está aqui no barco O rio, né? Que lindo! É, olha o rio que lindo! E você vai tomar banho! Vai tomar banho não, lá está frio! É! Foi no chão, meu filho! Foi no chão! Aí, traz! Aperta o controle! Olha o que pegou, amor! Tem base! Traz! Traz! Eu sou bobo não, mãe! Eu sou petitico, mas sou bobo não! Mas você está pesado, mãe! Oi! Tem alguém do barco? Traz o controle, papai! Deixa o carrinho aí! Tem que pegar! Tchau! Hã? Tchau! 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 v Sobe? Parabéns! Parabéns! Mãe vai pôr você aí no balanço, meu filho Deixa eu ver a mamãe pôr ele lá no balanço Segurar você? Tá com medo de cair? Tá, mamãe vai segurar Deixa eu balançar o fio Vou segurar Tá com medo de cair 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 vai vai Rodrigo pega a Raquel pega a Raquel, coloca pra você se bate vai vai vou mandar pra você se arremate vai oi, espera a bola chegar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.